Olá, eu sou Jarlice Pereira, missionário da Comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quando se completaram essas coisas, Paulo tomou a resolução de dirigir-se a Jerusalém, passando antes pela Macedônia e a Acaia. E dizia, depois de lá chegar, precisa igualmente que eu veja Roma. Enviou então à Macedônia dois de seus auxiliares, Timóteo e Erasto, enquanto ele próprio permanecia ainda há algum tempo na Ásia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui na Bíblia de Jerusalém está escrito projetos de Paulo, e eu coloquei no meu título projetos de missão, porque os projetos de Paulo eram os projetos de Jesus, e quando não eram, Jesus não deixava fazer. Bom, entendia que não era. A gente já viu isso bem no início do livro dos atos, das missões de Paulo, na verdade, uns dez capítulos atrás, nove capítulos atrás, em que a gente ouviu muito falar, eles tentaram ir para um lado e o Espírito Santo não permitiu. Tentaram ir para outro e o Espírito de Jesus não permitiu. E de repente veio um sonho e apareceu um Macedônia e falou, olha, vem, nos ajude. Então, Paulo tem projetos? Tem. Mas ele já aprendeu. E ele já está muito mais afinado com a vontade de Deus do que antes. Não que antes eles não estivessem. Mas precisava de intervenção para que ficasse claro para eles, principalmente Paulo, que não era para ir para um lugar e era para ir para outro. Então, Paulo, depois de um tempo em Éfeso, dois ou três anos, ele planeja ir a Jerusalém de novo, estar com os apóstolos, estar com Pedro. E ele planeja passar pela Macedônia e a Caia. Aí eu gosto muito de ver o mapa, né? Voltei aqui no meu mapinha, que tem na Bíblia. E aqui a gente vê que Éfeso está de um lado, né? Se você olhar no mapa de frente, está do lado direito, seu mapa. E do lado oposto, depois do mar, atravessando o mar ali, ele vai encontrar a Caia. E aí subindo pela terra, por terra, vai encontrar a Macedônia. O que tem na Macedônia? Tem Pessalônica, tem Filipos, tem Neápolis, tem Antípolis, Apolônia, Salmocrácia. O que tem na Ásia, ali perto de Paulo? Além de Éfeso, tem Colossas, são os Colossenses, ali. Tem a região de Amnísia, Troade, Frígia, Panfíria, Psídia, Galácia, mais ao centro. Toda aquela região, Paulo andou tudo aquilo. Paulo tinha esses colaboradores que o ajudavam, mas Paulo queria ir para Jerusalém. Tinha dois caminhos, ou ele passava por terra, e aí seguindo muitos e muitos quilômetros como fez na terceira viagem. Pela Ásia, passando Frígia, Galácia, Capadócia, Tarso, ali entra em Antioquia e desce, Damaderbe, Damasco, Nazaré, Galiléia, Lídia, até chegar em Jerusalém, nem embaixo, quase no Egito. Ele estava lá em cima, na região da Ásia, ali, onde você tinha uma região bem povoada de países europeus, e outros países asiáticos já, onde hoje a gente tem ali, Ucrânia, outros países assim, e descendo por ali por dentro, passando um caminho muito longo. Ou ele poderia fazer outro caminho, que é o que nós vamos ver aqui à frente. Ele pegou, saiu de Éfeso, atravessou o mar, você pegou o mapa na sua Bíblia para você se localizar? Acho que é importante, viu? Lá no final da Bíblia tem uns mapinhas lá, viagens de Paulo, você vai se localizar. Ele atravessa o mar, aí ele chega na Caia, Atenas ali, aquela região, depois Tessalônica, e vai até Macedônia, depois ele volta pelo mesmo caminho, e atravessa o mar e vem via mar, direto. Aí pega Chipre, Creta, Chipre, e desce direto para Jerusalém, mais rápido, e pelo mar. Bom, depois da gente se localizar, e é muito bom que a gente se localize, para a gente ver o quanto era um projeto complicado de missão, importante, mas olha, caro, né? Eu sempre gosto de lembrar isso, porque a gente às vezes pensa que era muito fácil fazer viagem, se não é fácil hoje, imagina naquele tempo, quanto custava, e o desconforto de uma viagem longa como essa. Eu não tenho hotel fácil, hospedaria fácil, barata, em alguns lugares. Você caminhava e levava suas coisas, levava sua tenda, ou só o manto, a túnica, o manto, e aí ficava em algum canto. Paulo, claro, já tinha discípulos em vários lugares, então ele procurava estar na casa com os discípulos, mas entre a casa de um e de outro, nos caminhos, poderia ter algum problema. No entanto, Paulo planejou sim essa viagem, por quê? Porque ele queria confirmar os irmãos e chegar, certamente, com excelentes notícias em Jerusalém. Mas depois, ir para Roma, atravessar tudo de novo, gente, que o Roma é lá do outro lado, bem mais longe, bem mais longe, que é a viagem do cativeiro de Paulo. Ele já está preso. Em Jerusalém vai dar muito ruim para Paulo, muito ruim. Ele até vai tentar, mas ali é o foco, né? O foco do judaísmo. E quando chegarem com as notícias, a gente vai ver isso da Ásia, de que o que Paulo fez na Ásia, como ele converteu muita gente e muitos judeus deixaram o caminho judaico para abraçar a fé cristã, aí vai ser difícil. Vai ser difícil para Paulo. Aí ele vai ser preso realmente e não sai mais da prisão. Bom, mas esse é o projeto de missão de Paulo. Alinhado com Jesus. Alinhado com a vontade de Deus. Eu não sei se você é ativo na igreja, coloque aqui nos comentários. Se você é ativo, se você tem uma vida paroquial forte, de pastoral, grupo de casais, de jovens, vicentinos, apostolado de oração, eu não sei que movimento ou pastoral você pertence. Se não pertence, está na hora, né? Se colocar a serviço, vai ficar só sentado no banco, participando da missa, levanta, vai embora para casa? Não. Atividade. Apostolado. Ministério. Põe-se a serviço. Põe-se a serviço de Deus. Está na hora, viu? É isso aí. Vamos chacoalhar essa goiabeira aí, porque tem fruto aí. E precisa dar. Para Deus. Mas se você tem algum ministério na igreja, coloca aqui. Coloca também no seu coração agora. Nos seus pensamentos. Traz aí consigo, bem firme, essa ideia. E essa pergunta que eu vou lhe fazer. Os seus projetos de missão estão alinhados com Jesus? Aqui na Canção Nova, esse projeto do Diário Espiritual, Canção Nova, ele está alinhado com a comunidade. Desde o seu início lá atrás, quando eu morava em outra missão, missão de Cuiabá, e comecei com o blog, para você que não sabe, está o endereço aí na sua tela, diariaspiritual.cansionova.com lá não tem vídeo, né? Tem alguns áudios em alguns lugares e tem o texto. É outra Bíblia que eu faço. Começou lá. Começou ainda lá. E para quê? Para que você, como faz hoje aqui o método, outras pessoas antes fizessem também o método com a companhia de alguém que sabe fazer o método e que caminha junto com ela. Por quê? Porque as pessoas compravam o livro do Padre Jonas e é muito importante que você tenha, porque aquela é a base para que nós façamos o método e a gente tem que ter ele sempre em mãos. Começavam a fazer o estudo bíblico, mas não perseveravam. Muita gente ficou pelo caminho. Por quê? Porque não tinha companhia para fazer. Porque começava a ter dúvida e não sabia onde tirar as dúvidas. Aí o livro, não conseguia, acabava desistindo. E desistindo de fazer o método, desistia até de ler a Bíblia. Não. Alguma coisa a gente precisava fazer. Aí na TV já tinha o programa, né? E não tínhamos nada ainda na internet. Não tínhamos o Play no YouTube, não tínhamos canal, nada. Tínhamos o nosso portal Canção Nova, mas lá não tinha o estudo bíblico. E começou a acontecer os blogs. E aí, Deus inspirou que eu começasse a fazer. não tem mérito nenhum nisso. Só obedeci a Deus. Mas para dizer para você, dando um exemplo simples da minha vida missionária, que dentre outras atribuições que eu tenho na comunidade, dentre outros talentos e dons que Deus me pede para frutificar e para render para Ele, esse é um desses talentos. e eles precisam estar alinhados com a vontade de Deus. Precisam estar alinhados com a minha comunidade. Você, com seus projetos de evangelização, de missão, precisa estar alinhado com seu pároco, com seu grupo, com a sua igreja, com a sua diocese. E aí vai ter fruto. Vai ter fruto. Com perseguição, tudo mais. Normal. Somos cristãos, né? Mas vai dar fruto. E você precisa dar fruto. Eu preciso dar frutos. E você também. Por isso a insistência, agora me dá licença para falar um pouco dessa realidade do diário espiritual aqui, a insistência que você seja fiel. E por quê? Porque só sendo fiel, todos os dias, fazendo o seu estudo bíblico, você vai alcançar, ou vai identificar, vai gozar dos frutos desse método na sua vida. Eu garanto a você, se você for fiel, não tem como você não experimentar os frutos. Não tem como. E aí eu quero, mais uma vez, pedir para você colocar aqui nos comentários. Você já experimenta esses frutos? Então coloca nos comentários para que não seja só a minha palavra. Mas para que você que faz a experiência também possa levar os outros a esse testemunho que você tem. Testemunho que você está vivendo. Porque assim, aquele que está assim, meio, poxa, será que eu continuo? Será que eu não continuo? Ele vai se animar. Ele vai dizer, é, realmente, eu preciso fazer a experiência. E para fazer a experiência, eu preciso ser fiel. E para ser fiel, eu preciso me organizar. Por isso tem um vídeo aqui dos primeiros passos no Diário Espiritual que você precisa assistir para aprender a se organizar e fazer o método corretamente. Depois que você adquirir o livro do método do Padre Jonas, você vai ter sempre isso nas mãos. Poxa, o que está falhando? O que está faltando para que eu seja fiel ao estudo da palavra de Deus e consiga realizar a obra de Deus na minha vida? E é isso. Vamos anotar no nosso diário. Não tem promessa, nem ordem, nem princípio eterno, mas a mensagem de Deus para você. Qual é? E como colocá-la em prática na sua vida? Anota isso no seu diário. E vamos lutar para viver. É por isso que eu vou insistir com você que você se inscreva. Principalmente você que tem grande dificuldade com projetos a longo prazo, em abraçar verdades definitivas, porque abraçar a palavra de Deus é abraçar a verdade definitiva de Jesus. Seguindo esse método você vai, com certeza, ter sucesso. Então, se inscreva, acione o sino e deixe o seu like, porque esse like evangeliza e juntos vamos fazer esta caminhada com a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.